O Cristo Redentor de Itaperuna agora é oficialmente reconhecido como o primeiro e o único Cristo Redentor irmão do Cristo do Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro. O evento da geminação aconteceu aos pés do monumento e reuniu convidados e autoridades políticas que participaram da missa de celebração. Realmente é um momento de glória e de gratidão, porque entendemos que o nosso Cristo Redentor passar a ser o co-irmão do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, que é a sétima maravilha do mundo. Então entendemos que nós demos um passo muito grande para o futuro do turismo, da religiosidade e de todas aquelas pessoas que vão vir visitar o nosso monumento, vai ser divulgado para o mundo. Então nós temos que só gratidão, gratidão e gratidão. Aos 55 anos de idade, o Cristo Redentor de Itaperuna entra para a história do Brasil. Com essa germinação, os dois países estão conectados e passam a trabalhar em parceria em diversas áreas, como no turismo, cultura, desenvolvimento sustentável, social e religioso. É um trabalho da Prefeitura Itaperuna, Secretaria de Turismo, para o povo de Itaperuna, e isso é o mais interessante. O povo de Itaperuna hoje recebe um presente gigantesco. Isso para a gente não tem explicação. Durante o evento, foi inaugurado o Memorial Cristo Redentor de Itaperuna, Cláudio Serqueira Bastos, que leva o nome do saudoso Claudão, idealizador da construção do monumento e ex-prefeito da cidade nos anos 80 e 2000. O espaço conta a história da construção do Cristo e, ao centro, uma caixa de vidro com a réplica do coração do Cristo Redentor, feita em pedra sabão, mesmo material usado no exterior do monumento e do coração do Cristo do Rio. A peça é única e foi trazida pelo Cristo Redentor do Corcovado, para ser colocada dentro do Cristo Redentor de Itaperuna como símbolo da Irmandade. Olha, momento histórico para nós. É a primeira vez que fazemos uma germinação com o Cristo Redentor no Brasil, de tal forma que esse fato não será apenas uma ação pontual, mas a germinação prevê uma recorrência de atividades, de fluxo, de trocas de experiências que vão fomentar mais e mais o desenvolvimento turístico da cidade. Eu tenho certeza que Itaperuna e o Rio de Janeiro estão hoje profundamente interligados a partir do Cristo, o Redentor do Universo. Ele que nos integra, ele que nos faz sorrir, ele que nos faz perceber a beleza da cidade, nos traz essa linda colina, para a gente poder ter realmente uma experiência e um olhar para o futuro, para o horizonte, onde muitas oportunidades serão bem aproveitadas. Para a Igreja Católica é o reconhecimento de que o arte evangeliza, une as pessoas e a santifica também. É um momento único de Itaperuna, está mostrando que o Noroeste e a capital estão entrelaçadas as duas. Então assim, é um momento que está marcando muito na nossa história aqui do Noroeste. O Cristo de Itaperuna vai ser divulgado no mundo todo como Cristo com o irmão do Rio de Janeiro, participando de todas as mídias, recebendo novas visitações. Então é um Cristo bonito, tem uma bela praça, que é uma honra para Itaperuna, é um marco da nossa cidade, tem uma vista belíssima. Tenho certeza que esse evento hoje vai marcar uma nova era, não só para o Cristo do Rio, para o de Itaperuna, mas para toda a nossa população. Itaperuna merece, né? Tem um governo hoje que o povo merece, então a gente fica muito grato. Agradeço a Deus, agradeço a toda a nossa equipe, aos secretários que envolvidos, ao nosso governador, que nos ajudou ao padre. Então a todos os itaperunenses merecem esse presente. O ato de germinação foi oficialmente assinado em 31 de agosto deste ano pela Prefeitura de Itaperuna e o Santuário Cristo Redentor do Rio. Com seus 20 metros de altura, o monumento faz parte da história de vida do seu Francisco e do seu Adelmo, que dirigiu mais de 1.200 quilômetros para participar desta celebração. Eu estou muito emocionado, muita emoção, porque eu moro longe e eu não sabia que o Cristo estava com essa revitalização toda e esse poder de fogo, né? Essa unificação entre ele e o Coco Vá do Rio de Janeiro. Um prefeito dessa potência, dessa capacidade foi dar muito mal, muito humano. Ele é muito humilde, gosta das suas bandinhas, boi pintadinho, palhaço. Ele revitaliza mesmo, né? É muita gratidão, né? Ver essa homenagem feita ao meu pai, né? Achei muito importante isso mesmo. A gente brincava, igual brincava na mão do Cristo, que ficava lá na minha rua, na Rua da Palha, né? Na cabeça do Cristo, com meus colegas maiores, alguém subia na cabeça do Cristo. Ficava no meio da rua. Era no meio da rua, na Rua da Palha. Eu acredito que foi uns dois anos, mais ou menos, essa obra. Ficou uns meses lá em Guaçuí, essas peças, e ele começou a fazer a base dele aqui. Depois que já estava bem adiantado, que ele veio trazendo as mãos, a cabeça e as mãos, as duas mãos, que eram as partes que dão a maior detalhe, né, no Cristo. Aí que ele trouxe pra cá. Ficou uns meses lá em Guaçuí, que é o que ele veio trazendo as mãos, E aí E aí E aí Obrigado.